Falemos agora de quaresma, o período da quaresma, que é um período do qual a igreja está vivenciando agora e por que não falarmos acerca de uma polêmica que a Lesbão Veloso teve alguns dias atrás que foram as realizações de festividades na área urbana da cidade de Lesbão Veloso onde era tido como um costume por força de, digamos, de tradição religiosa. Como é que o senhor vê a quaresma em si e essa questão da realização de festividades em Lesbão Veloso? A quaresma é um tempo forte de mudança, de conversão. Por isso, é um tempo da oração, do jejum e da caridade. São 40 dias, quaresma, 40 dias. Eis que nos preparamos para a grande Semana Santa, ou Semana Maior, como nós conhecemos. E olhar para a quaresma e ver que a nossa cidade, desde o padre Marques, se resguarda e se prepara para a festa da Páscoa seria interessante que nós continuássemos com essa cultura do resguardo, a cultura da preparação para a grande festa que é a Páscoa, a festa dos cristãos. Então, Felipe, me causa ainda peso em meu coração em ver que este período que é de preparação, nós perdemos este valor. Se nós tivermos dois anos sem festa, Por que não nos resguardar 40 dias para celebrar dignamente a Semana Santa? Quantos idosos, nossos avós, já se preparavam 40 dias, abasteciam a despensa, organizavam a casa, a família para celebrar a Semana Santa. Creio, como cristão, padre, que nós deveríamos tomar essa consciência. Vamos juntos nos preparar para a Páscoa do Senhor. É a festa maior para nós, católicos. Posso ser que no próximo ano não tenhamos a mesma oportunidade. E eu acho que a pandemia deixou esse legado para nós. Aproveitarmos as coisas de Deus. Vamos juntos. Deixemos as nossas afazeres festivas para justamente mergulhar um grande mistério que é a Quaresma. 40 dias de preparação para a Páscoa.